E daqui a pouco você vai conhecer o seu Domingos, um agricultor do sul de Minas que é mestre na arte de ensinar o boi a fazer o trabalho pesado. E vai ver todas as etapas da Doma, o adestramento do gado. Depois os comerciais. Neste domingo, no Fantástico, os objetos voadores não identificados, eles estão de volta. E desta vez são observados no Brasil por muita gente importante. Dois grandes nomes da música internacional, Diana Ross e Elton John. Uma pesquisa do Ibope revela o que o povo está achando agora da reforma econômica. Quantos continuam fiscalizando os preços? Quantos pararam? Ney Mato Grosso e uma música de Rita Lee. A República do Pequeno Vendedor. No Brasil, o lugar onde as crianças se reúnem, brincam, aprendem profissões, estudam e se alimentam. Há 20 dias, esta mulher não tinha o menor jeito para o desenho. Mas agora, já desenha assim, porque está aprendendo a usar melhor o lado direito do cérebro. E um show de gols por todo o Brasil. Fantástico, neste domingo, 8 da noite. De 31 de maio a 8 de junho, o pessoal vai soltar os bichos na primeira Exponig, Exposição Agropecuária Comercial e Industrial de Nova Iguaçu. Vai ter de tudo. Stands, exposições e leilões de animais. Além de shows, rodeios e muitas outras atrações. Exponig, 31 de maio a 8 de junho. Parque de Exposições. Estrada de Adrianópolis, 635, bairro Botafogo, Nova Iguaçu. Essa está no laço. Admire a classe maior da Furg Line. Comprove o conforto maior desta ambulância. Examine a capacidade maior deste ônibus escolar. Tudo é maior na Iguave. Toda a linha Ford para pronta entrega é com financiamento no ato. E também carros usados, revisados e garantidos. É o maior showroom de automóveis do Brasil com o maior estacionamento para você. Iguave, agora o maior distribuidor Ford de todo o país. Com o sistema de telefonia rural da Hotel, a voz do campo chega a qualquer canto do mundo. Os telefones são ligados via rádio à central telefônica da cidade mais próxima. Permitindo ligações via DDD e DDI. E o que é muito importante, por um custo acessível. Telefonia rural é com a Hotel. O resto é história para boi dormir. Hum, que água fresquinha, mãe. É a CIPLA que traz para a gente. Ela fabrica tubos e conexões de polietileno que resistem a qualquer clima. Hum, são flexíveis e levam água para onde você quiser. E como é que você sabe que é CIPLA, mãe? Oh, a marca vem gravada de ponta a ponta. Com a CIPLA a gente vai longe, hein, mãe? E a água também. CIPLA. Tecnologia em plástico. Neste domingo, Ayrton Senna e Nelson Piquet correm atrás da liderança do campeonato numa prova em alta velocidade. Grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Uma corrida que vai testar a força dos motores num dos circuitos mais velozes da temporada. Grande prêmio da Bélgica. Ao vivo, direto do autódromo de Spa-Francorchã. Neste domingo, nove e meia da manhã. Oferecimento Golden Cross. Saúde em primeiro lugar. Nacional. O banco que está a seu lado. Erso e seus revendedores. Força máxima em produtos e serviços. E diz o Stock. De um jeito ou de outro, todo mundo usa. Já houve tempo em que, por causa do combustível barato e da ajuda do governo para comprar equipamentos, todo mundo do Brasil começou a substituir o animal pela máquina. O trator faz o serviço mais depressa e o progresso empurrou para o passado muita coisa que era comum na vida do campo. Por exemplo, o carro de boi.